E no vídeo de hoje a gente vai ver o que é consórcio, vamos ver também como que funciona e ver se compensa em relação ao financiamento. Quer saber um pouquinho mais sobre esta modalidade? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, o consórcio é um método de compra no qual as pessoas, seja pessoa física ou empresas, as pessoas jurídicas se unem em um grupo para poder adquirir um bem ou serviço. Geralmente é para comprar carro, mas não necessariamente é somente para carro que o consórcio existe. Daí então esse grupo de pessoas é formado e tem a gestão aí administrada por uma empresa administradora, autorizada pelo Banco Central. E como que funciona basicamente né? Bom pessoal, a administradora ela organiza o grupo de consorciados, depois tem um prazo que é determinado e o valor do bem ou serviço que se quer adquirir é dividido em várias parcelas. A soma das parcelas pagas a cada mês deve ser suficiente para poder permitir a compra de uma ou mais unidades do bem. Geralmente um carro, cada um paga um pouquinho por mês, aquele grupo paga um pouquinho por mês e daí sempre sai um ou mais carros todo o mês. E também vale dizer pessoal, vale lembrar que de maneira mensal um ou mais participantes do grupo são sorteados para poder adquirir a carta de crédito de compra à vista. E daí por diante né? Até que todos os consorciados recebam o seu bem, recebam o seu carro. O sorteio não é a única forma de receber a carta de crédito. Na maioria dos casos os planos de consórcio permitem que as pessoas ofereçam lances antecipando as prestações. E nesse caso funciona como um leilão. Quem der o maior lance no leilão ganha a carta de crédito e ganha o direito aí de poder receber o carro ou receber o bem. Beleza pessoal? E a pergunta que não quer calar, vale a pena, compensa ou não compensa entrar no consórcio? Bom pessoal, de maneira geral o consórcio é bastante interessante quando comparado aos financiamentos comuns. Mas também tem outras questões que você tem que estar analisando. Uma delas é, você pode esperar todo esse tempo para você poder ter o seu bem, ter o seu carro? Nem sempre você pode esperar né? Vamos supor que você quer trabalhar com um carro de Uber, você precisa para ontem né? Então você não pode esperar. Aí seria melhor você pagar um pouco mais caro né? E ir para a modalidade de financiamento tradicional porque você já sai dirigindo o carro. Mas se você pode esperar, você só quer pagar mais barato, compensa sim né? Então tem que analisar isso aí. Também tem que analisar quanto que vai custar realmente. Tem que fazer sempre as comparações aí né? Porque tem administradora que cobra taxas não muito interessantes. Já outras cobram taxas de administração bastante interessantes. Então cada caso, um caso tem que se analisar né? E também é isso. Tem que também sempre comparar aí se compensa ou não financiamento, ou empréstimo. Tudo isso depende. Mas geralmente né? Regra geral, o consórcio ele é mais interessante para quem pode esperar. Então ele é mais interessante do que a modalidade tradicional de financiamento. Que tem juros muito mais altos e abusivos. Então é isso pessoal. Esse é o consórcio. Você junta com várias pessoas né? Por intermédio de uma administradora. Cada um paga um pouquinho. E aí vai sendo sorteado os carros. Ou você vai dando os lances né? O leilão né? E aí você vai poder tirar antes ou não. Vai depender um pouco de sorte também. Mas né? A questão é, sai muito mais barato. E muito mais interessante. Para quem quer economizar, é muito interessante o consórcio. E você que assiste este vídeo, já utilizou a modalidade consórcio? Conhece alguém que já tirou um carro, por exemplo, via consórcio? Deixe a sua opinião, o seu comentário aqui. Pois é muito importante para quem quer saber mais sobre o assunto. Compartilhar as experiências aí né? Eu mesmo estou muito interessado em ler a sua experiência. Então comenta aí. Muito obrigado e ótimo sábado a todos. E que Deus abençoe a sua vida. E aí E aí Obrigado.